Nas faixas, um apelo. Cuidado, bairro com alto risco de assalto. Fique atento ao andar pela rua. Esses avisos no bairro Jardim Ipú mostram o medo que os moradores vêm enfrentando. Aqui é violento, aqui é praticamente quase um carro por dia aqui, nessa rua aqui e na de cima ali. Gabriela é moradora do bairro há 30 anos e diz que a insegurança tem aumentado na região. Está todo mundo já ligado, né? Então a gente fica cuidando da janela, a gente tem medo de sair, a gente tem medo de ir no bar, a gente tem medo de ir na feira. Pode ser que eu volte da feira e me roubem aqui na esquina da minha casa, porque eles roubam as pessoas na frente da casa das pessoas e tu não tem o que fazer. Os cartazes com dicas de segurança se repetem aqui na Cidade Baixa. A sensação de insegurança lá da zona leste da capital também é sentida por aqui. A gente está hoje em dia vivendo uma situação que não se tinha antes, a insegurança, sabe? Medo realmente de ficar na rua. Os moradores também distribuíram panfletos com dicas de segurança para alertar quem passa pela região. As vizinhas mesmo aqui se reuniram e decidiram fazer um movimento aqui na nossa esquina. Trouxemos cartazes, trouxemos alguns panfletos até entrando em contato com a Brigada Militar para dar umas dicas de segurança para essas mulheres, porque estava bem preocupante. Uma vizinha foi atacada com uma faca, inclusive, ficou bem machucada, bem cortada. A mobilização dos moradores tem o apoio da Brigada Militar, que afirma que as ações da comunidade já estão contribuindo com o trabalho da polícia. A gente interage bastante com a Associação de Moradores da Cidade Baixa, tanto que a gente vem mantendo um bom resultado. A gente tem realizado muitas prisões, graças à informação dos próprios moradores. Eles constituíram uma rede de WhatsApp, onde instantaneamente eles passam as informações entre eles e também com o comando da Brigada. Diante desse fato, possibilita uma ação bem mais rápida das nossas viaturas e temos logrado êxito em alguns casos.